E a Chiquérrima, ela dá internet para o mundo, Camila Coutinho. Mas você vê, a gente passa esses perrengues, mas tudo bem, porque a gente está se apresentando para o público e quer ser visto. O problema é que às vezes te prometem uma coisa, né, Camila? Ai, meu Deus. E não é bem assim. É verdade. Essa foi puxada. Eu trabalho com internet há 15 anos e tem umas histórias boas, mas essa eu acho que é uma das mais icônicas. Mas eu conto para todas as minhas amigas. Eu recebi há seis anos atrás um e-mail de uma marca super mundial aí de computadores falando que ia ser o patrocinador principal do clipe da Meghan Trainor, que é uma cantora teen americana e tal. E que a ideia do clipe era muito legal. Eles iam chamar vários influenciadores, cada um na sua especialidade, e a gente ia assinar o clipe da Meghan Trainor. Então, assim, eu, moda, ia fazer o styling, ia aparecer. Aí um era de dança, ia fazer coreografia, o outro era cenário, maquiagem, por aí vai. E todo mundo ia aparecer no clipe. Ia aparecer no clipe. Aí eu fiz uma reunião no Brasil, isso era para ir para a LA, tá? Aí eu chamei a assessoria de imprensa da marca e juntei com a minha assessoria de imprensa e falou, vamos botar para o mundo saber, né? Ascendente em Leão, eu queria que saísse em todos os lugares que eu ia fazer esse clipe em LA. Aí elas combinaram lá, fizeram o release, mandaram para os veículos, saiu em todo lugar. Camila, participa de clipe de Meghan Trainor. Ótimo. O Brasil sabendo desse clipe. O Brasil sabendo, eu adorando, né? Lá vou eu. Aí fui eu e a Carol, que trabalha comigo, minha assessora. Aí eram dois dias de filmagem. Primeiro dia, cadamos cedão, eles foram lá, pegaram a gente, aquele estúdio Warner Brothers Entertainment, gigante. O povo grava filme. Aí maquiaram, a gente ficou lá desde manhã esperando e ninguém dava notícia. A gente, ah, tá, um monte de gente. E aí passou o dia inteiro e nada de gravar a cena. Eu fiz um style de um lookinho assim, rápido, volta para casa, com a maquiagem, nem usou. Voltou, dormiu. No outro dia, bom dia, estúdio de novo. Mas é assim, meu. Hollywood é assim. Eu falei, é, deve ser Hollywood. Eu sou de Recife, estou acostumada aqui, mas Hollywood é diferente. Vamos lá. Aí, no segundo dia, sentou de novo, maquiagem, pá, 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 pá. Esperando. Chá de cadeira. O dia todinho no estúdio Warner Brothers. Aí, quando chegou no último minuto, tipo assim, última cena, falou, Camila, chegou o seu momento, agora é a sua cena, você vai gravar. E o meu papel era simplesmente pegar o tablet lá da marca e aí ela falou assim, vou ensinar a você como é que vai ser a sua cena. A Meghan Trainor estava ali, nem falou nada com a gente, só, todo mundo lá no estúdio, ela toda cheia de looks assim atrás e eu tinha que ser estadio só fazendo isso assim no iPad e trocando a roupa dela. Perfeito. Aí, eu dei o meu melhor, né, no iPad, era só isso, o meu acting. Era pegar o tabletzão e meter aqui. O tablet, exatamente. E o dedo era um espetáculo. E o dedo, eu fiz o meu melhor dedo que eu podia, entendeu? Dedo dramático, o dedo Fernanda Montenegro. Exato, eu fiz a Fernanda Montenegro. E o Oscar, vai, para o dedo, o dedo de Camila que ganhou, ela ganhou. Mas eu vou chegar lá. Vamos lá. Aí, ação, action. Aí, eu lá, tá, 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 pronto, acabou muito bem. Aí, eu, ai, arrazei, vou sair na Hollywood, né? Aí, eu virei para a Carol e falei, Carol, e aí? Ficou bom? Aí, ela, come, então. Tem um detalhe, eu não sei se está certo. Mas a câmera do diretor só filmava a sua mão. Aí, eu falei, Carol, do céu, como é que eu vou voltar para o Brasil? Saiu em todos os lugares que eu ia sair nesse clipe. Vou voltar para a minha... Vou dizer o quê para o povo no Brasil? Que vergonha. E aí, agora? Aí, o povo desligando o estúdio, imagina, desmontando tudo. A Meghan Trainor já estava descendo, assim, do palquinho e eu... Peraí, Meghan, volta aqui. Não? Chamei a gringa. Vem aqui, moça. A moça do computador. Falei, ó, eu fui lá no Brasil, falei com todo mundo. Minha família está toda me esperando para ver nesse clipe. Eu não posso voltar assim. Então, você vai ter que dar um jeito. A gente vai ter que regravar a cena. Ela falou assim, como assim regravar a cena? Regravar a cena? É, isso a outra... A artista, a cantora já estava no trailer. E eu falei assim, a gente vai ter que regravar, porque eu não vou voltar para o Brasil sem aparecer nesse clipe, não. Aí, ela, tá bom, vou ver. Aí, foi, ficou uma hora, mais uma hora lá esperando. Aí, voltou, falei, vamos gravar de novo. Mentira, você conseguiu fazer voltar. A mulher voltou, montou tudo de novo. Eu levantei, peguei o tablet. Pá, pá, pá. E pronto, gravou de novo. Apareci um segundo no clipe. Literalmente, é um segundo. Não interessa, é o seu segundo. É o meu segundo. Entendeu? Você caiu muito bravo. Eu não fiz contato visual, Fábio. Eu falei, fiz o meu escândalo em inglês, que era o que eu podia fazer naquela hora. Ninguém me conhecia lá, meu direito mesmo, do time. Acho que até hoje ela pensa na blogueira brasileira que ela teve que voltar para a régua. Mas a cantora saiu do trailer para gravar de novo? Voltou. Tipo, estava desmontando o estúdio. E tive o meu segundo e voltei para o Brasil. E quando ela diz segundo, você deve pensar, deve ser modo de dizer o segundo. Bom, a gente tem a parte do clipe. Para! E o mais importante desse clipe é você reparar duas coisas. Vai ter a primeira tomada, que é a mãozinha dela, que é o que seria. E tem o momento mágico de Camila. Vamos ver esse clipe. Bota aí. Acabou! Peraí, peraí, peraí. Vem, bota de novo. Eu quero de novo. Porque às vezes o Brasil estava piscando e acabou não vendo. Tem câmera lenta, inclusive. Três, dois, um. É ela mesmo. Agora vi. Ah, ela é a outra. Isso aqui é ela. Isso aqui ia ser Camila. No clipe inteiro, Camila ia apagar esse mico aqui. Não, era pior. Era só a minha mão mesmo. Isso aqui ainda foi um esquema. E eu já estou na vantagem. Tem o nariz, tem a boca, tem a mão. Sim, o hieróglifo egípcio. Você está totalmente perfeio, amada. Sim, tia. Agora, ô Fábio, você veja que eu ajudei minha amiguinha também, porque apareceu eu e ela. Perfeito. E essa amiguinha de onde é? Da Espanha. E você depois manteve contato? Mantive, mantive. Agora, a música eu nunca mais ouvi, porque eu fiquei dramatizada. Mas eu gostei do momento levantar o queixo e olhar para a câmera. Em um segundo, ela, dramática, faz uma cara ótima. Eu dei o meu melhor, realmente. Mas essa história é maravilhosa. É maravilhosa. Porque é isso, gente. É um contrato. Eu venho aqui fazendo só uma palhaça, sabe? A gente tem que se impor nas coisas na vida. A Patrícia tomou as duas. Que merda? Cadê o contrato dessa moça? Eu vou ligar para ela hoje. Você acha o quê? Quantas vezes eu já não passei por isso? E o drama de 48 horas maquiada num trailer, aguardando a mulher. Imagina ser Milton. Eu quebrava, voava trailer, meu amor. É muito força guerreira, né? Raposa, Foxy, show daqui. Mas a lição que você tem que aprender é nunca avise antes nada. É fogo isso, né? Porque eu lembro quando a primeira vez... Mas se eu não tivesse avisado, eu não estava aqui. Porque não ia ter história boa, não ia ter confusão. Com toda certeza. Mas para a gente não passar vergonha... Porque a mulher podia ter dito para você, I'm so sorry, darling. A mulher, ela não tem como eu voltar e gastar mais um milhão de dólares para você aparecer. Ela podia ter metido essa. Quando eu ia, eu gravei Zorra Total. Primeira vez na minha vida. Muito começandinho, ainda estudando, gravei Zorra. E aí, bom, avisei minha família. Vou passar no Zorra Total. Todo mundo assim, né? A família inteira se reuniu em São Paulo. A família inteira assistiu. E a família inteira não me viu, porque não passou o meu quadro. Meu Deus. E aí me ligaram. Eu aqui no Rio, a família de São Paulo, e você? Eu falei, ué, é, o diretor falou que não passou por causa de tempo, mas vai passar semana que vem. Semana seguinte, todos se reuniram de novo. Sentaram para ver, não passou de novo. E não passou nunca para isso. Nunca mais. Porque você sabe que Maurício Sherman, quando ele implicava com alguém... Era você e o Adnet, não? Não, essa foi uma depois que ele também... Foi depois que também não foi muito do ar, né? Não foi ao ar. É, ele implicava. E aí a família inteira... E aí rolou um constrangimento, porque assim, quando você está conversando como ator, as pessoas só perguntam, você vai na novela? Está na novela? Se você não está na novela, você não é ator. É tudo que importa, né? Você não tem nada. E aí era a minha chance de provar que eu era ator, porque eu ia passar na TV Globo. Então era assim, vai, ator, eu sou ator. Então ligue hoje, no sábado à noite, que vai passar na sua TV. E não passou. Que existe isso, né? E tem uma coisa que é a maldição do editor. Então você grava, 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 e é um relance, assim. Então você tem que namorar o editor. Não, o editor e o câmera. Porque se o câmera também não pega, ele está de sacanagem contigo, ele tira o teu foco no teu close. Mas o iluminador também te derruba, cara. Todo mundo te derruba. Por isso que essa técnica maravilhosa... Eu acho que tem que namorar o outro. Eu acho que tem que namorar o outro. Eu acho que tem que namorar o outro. Nossa, gente linda. Oi, então... Se não são vocês, não tem programa. Que é uma arte coletiva mesmo. Não, lógico. Mas aí você já sabe, se um dia cortarem vocês, a gente pode fazer essa técnica. Eu amei, eu vou adotar. Não, se Camila...